Boa tarde! Uma das coisas mais gostosas que a gente tem na vida são as pessoas da nossa família. Tenho certeza que você concorda comigo. E depois nós temos outras famílias, que não de sangue, mas famílias maravilhosas que fazem parte do nosso dia a dia também. Como por exemplo a família trabalho. São pessoas que a gente tem ao lado da gente e que fazem muita diferença no nosso dia a dia. Eu posso dizer que a minha família Arte Brasil é uma família maravilhosa. Aí os irmãos de vez em quando, sabe? Um pega o outro, tenta enforcar, mas na brincadeira. Vocês perderam um pouquinho antes da gente começar aqui. Coitada da Elô. O Márcio catou o pescoço dela. Vou contar só pra vocês, pelo amor de Deus. Não conta pra mais ninguém, nem deixa o chefe saber. Mas catou a Elô pelo pescoço. Gente, isso é carinho. Acredite, é carinho. E olha só, eu ao chegar aqui no estúdio, deparei-me com o Leandro. Gente, eu falei, Leandro, você tá muito diferente hoje. Aí mostra o Leandro, mostra o Leandro pra mim. E aí ele fez assim, ó. Qual é o gesto, como é que é? Aí eu falei pra ele, se eu encontrasse você no escuro, de madrugada feia eu corria você. Aí o Márcio, por favor, mostrem o Márcio, o enforcador de amigos, entendeu? Esse aí, o Márcio disse assim, ah, é que ele chupou malandropes hoje. Gente, ó, fala a verdade, essa família não é demais? Ah, eu gostei. E cada vez tá chegando mais gente pra essa família maravilhosa. Hoje nós temos duas artesãs incríveis, estão estreando conosco. Uma delas já faz TV, já tá acostumada, dentro do ateliê e etc. A gente vai conhecer o trabalho da Fran daqui a pouquinho. Mas eu quero que você veja também o artesanato que ela vai ensinar você. Essa é a boneca Gabriela, usando aí tecidos que são novidade no mercado. Um toque romântico, cheinho de corações. Olha só que linda, essa é a boneca Gabriela que você aprende com a Fran Nunes. E a Fran, a Fran, daqui a pouquinho, porque eu começo com a Bete. A Bete Venâncio trouxe aí as galinhas em cabaça. Impossível não se apaixonar por essas cabaças. E ó, eu posso contar? Eu posso contar? Gente, olha só, ela é virgem. E você vai falar assim, Rita Maria, o que é isso? Falando uma coisa dessa na televisão, no meio da tarde. Gente, é a primeira vez que ela faz televisão, primeira vez no Arte Brasil. E olha que coisa deliciosa, você é muito bem-vinda. Obrigada. Primeira vez de muitas, né, Bete? Se Deus quiser. Uau, delícia. E eu pedi licença pra ela pra dividir uma frase que eu achei muito importante. E, claro, que pra falar essa frase eu tenho que olhar no celular, porque eu ganhei, né? Recebi hoje de manhã essa frase de uma pessoa muito especial na minha vida, padre Paulo Emiliano, da paróquia Santana lá de Sousas, em Campinas. Ele mandou assim, Rita, É uma frase de Irmã Dulce, e eu acho que vale pra nós no nosso dia a dia também. Então que a gente tenha muito, muito tempo e muito amor pra gente espalhar mesmo. E olha, deixa as pedras aí pra gente construir castelos com elas, tá certo? Então se você tá vivendo isso na sua vida, momento de se apaixonar aí e pegar todos esses corações e espalhar. Começando pelo artesanato hoje, né, da nossa querida Bete. Bete, vamos começar antes que eu comece a atrasar mais ainda você? Vamos começar. Nós vamos trabalhar com a cabaça. Pra trabalhar com a cabaça, eu preciso dar um segmento nela, porque ela é muito lisa. E a tinta, isso, ela tem que ser preparada, porque a tinta não pega. Então, duas coisas eu tenho que fazer. Eu tenho que passar um primer nela, esperar 24 horas, e eu tenho que colocar um veneno. Porque o veneno, a cabaça, ela dá cupim. E se eu não preparar, com o tempo ela acaba dando cupim e estragando a minha peça. Eu, como boa mineira, tenho cabaças em casa e nunca passei nada. Precisa, precisa, porque, principalmente se ela ainda estiver com a semente. Porque é na semente que dá o cupim. E você não vai perceber, porque como ela está fechada, você só vai perceber quando você pegar e ela vai estourar. Porque fica só a película, come tudo por dentro e acaba a sua peça. E agora é um período bom, aqueles bichinhos com as asinhas, que vão nas luzes, né? São aqueles bichinhos que acabam comendo aí. Penetrando de alguma maneira e eles ficam lá dentro e acabam com a sua cabaça. Tá? Então, você vai passar um primer e depois, de 24 horas, você tem que dar esse tempo para poder entrar com a tinta em cima. Tá. Nós vamos trabalhar... O que a gente passa? Eu coloco o mata-cupim mesmo. Ah, o mata-cupim. O mata-cupim. Você passa antes do primer? Pode ser antes, pode ser depois, não tem problema, não. Porque você vai fazer um furinho e vai jogar lá dentro. Ah, tá. Se você não quiser tirar a semente. Se você quiser tirar a semente, eu abro a cabaça, olha, tem uma abertura aqui, ó. Vamos mostrar ali para a câmera. Isso. Então, esse relevinho de leve que está aqui é porque você já cortou e tirou a semente. Já cortei e já tirei ela, tá? E pôs remedinho lá dentro. Pus remedinho lá dentro. Aí, eu fechei, passei uma colinha, fechei e passei o primer. Ok. Esperei as 24 horas e aí eu vou entrar com a cor. Eu faço uma divisão na cabaça. Eu já tenho ela aqui, olha. Aí, eu entro com as cores. Eu posso entrar com várias cores. Eu tenho cores diversas. Aqui, eu coloquei o azul, o azul mais claro e o branco. Tá? A tinta que eu utilizo é o PVA. É a tinta de madeira. Não é uma tinta específica para a cabaça. A mesma tinta que eu uso na madeira, eu uso na cabaça. Então, eu faço a divisão e coloco a tinta. Tá? Ela já trouxe o passo a passo bem adiantadinho. Isso é bom, porque eu já falei demais hoje. É. Depois que eu coloquei a tinta, eu espirro um pouquinho de branco. Como você faz isso? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Eu faço da seguinte maneira. Pode só mostrar se você quiser. Eu molho, tiro o excesso, pego um pouquinho do branco. Ah, deixa bem aguadinho. Deixa bem aguadinho. E aí, eu vou pegar a outra que está sem nada e vou espirrar. Ah, entendi. Aí, eu venho aqui e faço dessa maneira. Aí, você já está vendo aí em casa, olha, que já está ficando os espirradinhos. Hum, legal. Depois que eu espirrei, eu vou começar a trabalhar nela com o biscuit. Primeiro de tudo, eu vou trabalhar o biquinho. Ah, o primeiro é o biquinho? É, eu coloco primeiro o biquinho. Porque eu colocando o biquinho, eu já tenho um visual de onde eu vou colocar as bochechas, os olhinhos, a crista. Então, a gente manuseia o biscuit. O biscuit, a gente sempre vai trabalhar bolinha, coxinha. Eu alongo um pouquinho a minha coxinha. Ok. Aí, eu viro ela para cima, eu vou dar um biliscãozinho nela. Bilisco assim e bilisco assim. Aí, eu venho, dou uma ajeitadinha. Já ficou um biquinho. Aí, eu vou colar esse biquinho nessa parte da frente. Então, eu venho com um pouquinho de cola. Coloco o biquinho aqui, ó. Ah, bem no biquinho da cabaça. Bem no biquinho. Como ela não tem a cabecinha, essa cabaça é mais alongada, eu coloco o biquinho aqui. Porque eu preciso um pouquinho mais de cola. Aí, eu venho com uma tesourinha. E vou cortar o biquinho, ó. Vou abrir meu biquinho. Abri o bico. Abri o bico. Abri o bico. Aí, eu vou pegar a esteca. Ah, para dar a modelagem do biquinho mesmo, né? Não só por fora, por dentro também. Aí, eu faço o filhinho. Agora, ela já está respirando. E eu quero ela com um sorriso. Então, eu venho aqui, ó. E subo um sorrisinho. Nela. Tá? Bom, essa parte tá? Essa parte. Agora, eu vou para a crista. Eu vou pegar o vermelho. E você faz uma cristona, né? É. Para dar um charme maior, né? Deixa eu aproveitar essa aqui e virar de ladinho assim, para você ver. Olha o tamanho da crista ali. Legal, hein? Vou colocar aqui para baixo. Você já faz biscuit há quanto tempo, Bete? Eu trabalho com artesanato há 30 anos. Ah! 30 anos! Demorou para poder chegar aqui? Oh, meu Deus! Isso é bom porque quem está em casa não desiste. Fala, opa, se a Bete conseguiu, eu vou também. Não, eu gosto... Eu sempre gostei de artesanato. Sério? E eu comecei a fazer pintura em tecido para me desestressar, porque eu sempre fui muito agitada. E de lá para cá eu não parei mais. E eu vivo do artesanato já faz mais de 10 anos. Legal, hein? Tá aí. Bom, mas você vai dar uma modeladinha aí na crista, né? Então, enquanto ela modela a crista, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos rapidíssimo. Continue conosco. Música 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 Música